Tire seus olhos dos pés, eu não quero me abaixar Ficou em mim uma vez, me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Nem tudo aquilo que um homem com amor tem uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De atender se meu coração só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Nem tudo aquilo que um homem com amor tem uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De atender se meu coração só diz que te quer Não olha assim não, você é linda demais Nem tudo aquilo que um homem com amor tem uma mulher Não olha assim não, você é linda demais